Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, tudo bem? Hoje é domingo, dia 20 de março de 2022, na cidade de Confidentes, no ginásio poliesportivo. Bom, hoje ocorreu uma ultramaratona aqui nesse município. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês, vou mostrar algumas entrevistas, diversos atletas passando, diversos atletas competindo. Teve até aqui um capotamento, porque o cachorro catou um atleta chegando. Mas é isso, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, dar seu like aí. Fala lá, vamos assistir como foi o evento. Bora! 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 Aplausos Aplausos moderna Aplausos 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 Música Aplausos Obrigada. 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 Parabéns. Maravilha. Parabéns. Parabéns. Aplausos Aplausos Vem no pote Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Aplausos 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 Vamos lá Aplausos O que é isso? 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 O que é isso?